No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a corrigir a cor dos seus vídeos em apenas 3 passos. E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer correção de cor. Eu vou utilizar o programa Final Cut Pro, mas você pode usar outro aplicativo, outro programa que tem as mesmas funcionalidades de correção e alteração de cores. Você pode usar o Adobe Premiere, acho que o Sony Vegas também tem, ou o próprio Final Cut Pro. É importante você achar as ferramentas necessárias para você poder acompanhar comigo. Então vamos começar aqui no computador e eu vou fazer apenas 2 clips, mas para mostrar para vocês como é muito simples e vocês conseguem fazer isso bem rapidinho. E a coisa mais importante na hora da correção, não é a hora da correção, é antes de você iniciar a sua gravação. É muito importante que você grave no modo manual e é muito importante que você coloque um balanço de branco também manual. Bom, já estou aqui no meu programa, eu tenho 2 clips, um clip utilizando luz artificial e um clip utilizando luz natural. O clip de luz natural, como ele não tem pessoa, ele não vai ter muitos passos a serem seguidos, só vai ter que corrigir exposição. Mas para você corrigir um clip que tem pessoas, que você tem pele, amostra, são 3 passos. Esses passos devem ser seguidos na ordem, você não pode ir de um passo para o outro, senão você vai se embananar na hora das suas cores, tá? Então primeiramente você tem que mudar o layout do seu programa. Aqui no Final Cut Pro é em Window, Workspace, Color and Effects. E ele vai dar essas ferramentas de análise de imagem para a gente. Nós só vamos precisar da Waveform, no caso Luma, e Vector Scope. Então eu vou alterar aqui e eu vou explicar para vocês brevemente cada uma dessas ferramentas. Luma basicamente ela lê o valor de luminosidade de cada pixel, contando da esquerda para a direita na imagem. Então ele representa exatamente a minha imagem de uma forma lida da esquerda para a direita. Então se a gente ver aqui, esse pico aqui provavelmente é essa parede. E nós temos partes escuras aqui, provavelmente são as duas lentes, tá? E assim é como é feita a leitura do Ruma. Depois nós temos o Vector Scope, que o Vector Scope indica para a gente as cores, tanto primárias quanto secundárias, e a sua saturação. Quanto mais longe do centro, mais saturada a cor está. E essa linhazinha aqui, se você não tiver ela ativada, verifique como ativa ela no seu programa, cada programa é diferente. No Final Cut Pro é só você clicar com o botão direito e vai estar escondido, Show Skin Tone Indicator, que é o indicador de tons de pele. Então o primeiro passo para você fazer a correção de cor é você corrigir primeiro a sua exposição. Provavelmente você não vai ter muito o que fazer se você não tiver gravado no modo mais flat ou em log, mas se você tiver gravado no modo mais natural, mais sem adição de muita coisa da sua câmera, você vai ter um espacinho para trabalhar. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ajustar os níveis, porque a gente tem espaço, tem muita informação ainda na nossa imagem que a gente precisa colocar. Tem dois jeitos de fazer isso, para ajustar a exposição. Na verdade, inúmeros, mas os mais utilizados são as Color Wheels. As Color Wheels de um lado é a exposição, de outro é a saturação. Mas eu reparei que toda vez que eu uso as Color Wheels para ajustar meu contraste, minha luz, ele adiciona também saturação na minha imagem, o que eu não gosto, eu gosto de fazer isso manualmente. Então o primeiro passo que eu faço é adicionar uma curva, e as curvas basicamente representam o do preto ao branco, tendo as sombras, tons médios e tons claros, acho que é isso. Então a primeira coisa que eu faço, eu vou ajustar eles para que a minha imagem fique com mais contraste, maior diferença entre os pixels. Então eu vou puxar até chegar perto do preto, eu não preciso chegar tão baixo. E eu vou ajustar também os Highlights para dar contraste na minha imagem. Eu posso também trabalhar os tons médios, aqui no caso acho que vai ficar melhor assim a minha imagem, um pouquinho mais para baixo. Pronto, agora eu já tenho a parte de exposição pronta. Se eu quiser colocar a minha pele o mais próximo possível de um fator, você pode colocar uma máscara e desenhar essa máscara em volta do rosto e ver se a sua pele está exposta corretamente. Tá, aqui eu estou aí a 56, 57, para o meu gosto eu acho que está bom, então eu não vou mexer mais na parte de exposição. Então beleza, o primeiro passo foi fazer a exposição. É muito importante que a exposição esteja certinha para você seguir para o próximo passo, que é o balanço de branco. Se você fizer um passo antes do outro, não vai dar certo, porque a exposição vai alterar também a temperatura da sua cor, tá, não vai ficar perfeito. Então faça primeiro a exposição e agora a gente vai para o balanço de branco. O balanço de branco indica que é exatamente a cor que o branco tem que ser, branco. Então muitas vezes a gente pega uma imagem e o nosso branco não está parecendo ser branco, o nosso branco está amarelo, o nosso branco está azul, roxo. Então é muito importante que a gente faça o balanço de branco antes de seguir para o próximo passo, que é o ajuste de pele, tá. Então como você faz quando você não sabe qual é o seu balanço de branco? Você acha alguma parte na sua imagem que tenha branco. Aqui no caso a minha mesa é branca. Então você vai desenhar uma máscara em torno dessa parte branca e você vai colocar em cima. A máscara vai exatamente isolar para o resto da imagem não te atrapalhar. Tá, nesse caso aqui eu cresci um pouquinho a minha imagem só para ficar mais fácil a visualização. Você pode fazer tanto no Luma, quanto no Vector Scope, quanto no Waveform, porque aqui ele está mostrando o RGB Parade. E basicamente o que é o branco? É o azul, o verde e o vermelho exatamente no mesmo nível. Então dá a cor branca. Aqui no caso a gente pode ver que nessa imagem o azul está um pouco baixo em relação ao vermelho. Mas como eu falei para vocês eu vou usar o Vector Scope. O Vector Scope representa, como eu falei anteriormente, as cores e a saturação das cores. No centro você tem os brancos, os cinzas. Então aqui no meio do Vector Scope todas as cores têm o mesmo nível. E eu posso observar aqui na minha imagem que ele está pendendo um pouquinho aqui para o ciano e para o verde. E isso significa o quê? Que meu balanço de branco não está perfeito. Então se eu mexer aqui a minha imagem, você pode ver que ele está diretamente indo para o verde, porque eu estou aumentando o tint do verde. Se eu jogar para o outro lado, eu estou jogando mais para o magenta. Então a gente quer que ele fique exatamente no centro. Então eu selecionei meu branco. Eu vou puxar ele para que ele fique o mais próximo possível do centro. Ele ainda não está 100% no centro, ele está um pouquinho para o lado do azul. Então eu vou adicionar a temperatura para que ele fique mais perto do centro. E eu acho que assim está bom. Está vendo? Ele está bem no centro. Então significa o quê? As cores estão bem niveladas. Provavelmente se eu mudar aqui para o waveform, está vendo? As cores estão no mesmo nível, exatamente no mesmo nível. Vermelho, verde e azul estão no mesmo nível. Então agora eu estou com o balanço de branco feito. Que é o segundo passo, corrigir o balanço de branco. Agora eu posso desligar a minha máscara. Posso resetar aqui a minha imagem. E agora eu tenho o balanço de branco feito. Então se eu desligar aqui, a imagem muda um pouquinho só, mas muda. Isso porque eu já tinha batido o balanço, já tinha feito o balanço de branco antes. E ele estava bem certinho. Então eu não tinha mais problema para corrigir ele. E agora a última parte da correção de cor é os tons de pele. E os tons de pele, para você que faz vídeo assim, que mostra muito você, é importante que a sua pele esteja no âmbito de cor correto. Porque senão o seu vídeo vai ficar parecendo um island. Vai ficar bem estranho. Então aqui a gente tem uma guia, que é a linha guia de tons de pele. E a gente quer que a nossa pele fique exatamente em cima dessa linha. E para isso, a gente tem várias opções também. A gente pode fazer os ajustes mais finos. Mas o ajuste mais fácil está na Color Wheels. É se eu deixar ele ligado aqui e ligar uma máscara. De novo, se você utilizar as máscaras, você consegue isolar a sua imagem melhor. Então eu quero jogar exatamente na minha pele, aqui na minha testa. Tá? Então agora eu vou baixar aqui só para observar melhor. Se você observar bem, meu tom de pele já está cravado em cima. Isso por quê? Porque a gente já fez o balanço de branco. Se a gente já fez o balanço de branco, não tem muito para onde a sua pele está errando. Mas às vezes acontece se você tem uma parede de outra cor. Então ela acaba que reflete aquele branco e dá um tom diferente para a sua pele. Eu vou aumentar um pouquinho, só para ter uma melhor visualização. E ela está um pouquinho abaixo da linha. Então como é que a gente corrige isso? Eu posso... a tom de pele está nos tons médios. Então eu posso puxar aqui e alterar exatamente os meus tons de pele nas Color Wheels. Então eu posso trazer ele um pouquinho mais para cá e eu já estou com o meu tom de pele cravado. Então eu precisei adicionar um pouquinho mais acima do laranja e minha pele veio para o tom certo. Então se eu desligar a minha máscara e desligar aqui, você pode ver que minha pele ganha um pouquinho mais de vida. Está com um pouco mais de cor. Então eu fechei aqui minha correção de cor. Minha imagem está correta, minha exposição está certa, meu balanço de branco está certo. Então eu estou com a imagem perfeita aqui. Aí depois se você quiser, você pode adicionar algum look que depois eu vou ensinar para vocês como fazer a criação de looks. E se você quiser também, você pode corrigir aí ou alterar qualquer... a saturação das cores. Mas isso é pessoal, vai do gosto de cada um, como quer que o seu vídeo seja, né? Então esses foram os três passos que você deve seguir na hora de fazer a correção de cor. E eu vou mostrar para vocês só mais um clipe. Nesse caso, esse clipe aqui não tem pele. E esse clipe também eu não precisei fazer balanço de branco. Por quê? Porque eu estava gravando lá de fora, a luz era natural. E qual a temperatura da cor do sol? Você vai colocar na sua câmera de ensolarado, temperatura do balanço de branco. Assim você não vai ter que fazer qualquer correção no seu balanço de branco. Por quê? Você quer que a sua imagem tenha aqueles tons bonitos que tem o sol. Aqueles vermelhos, os amarelos e os laranjas. Você quer aquilo. Porque se você fizer o balanço de branco do lado de fora, você vai estar o quê? Neutralizando a sua imagem. Então a pessoa não vai saber se é de dia, se a luz é natural, se a luz é artificial. Então você não precisa fazer esse passo na correção do lado de fora. A não ser que você tenha colocado um balanço de branco completamente fora. Mas aí você vai fazer o mesmo passo que eu indiquei para você. Vai selecionar uma parte da sua imagem de rede branca, que deveria ser branca. Vai isolar aquela parte e vai alinhar o vermelho, o verde e o azul. Então nessa imagem aqui foi bem simples. Eu só precisei fazer ajuste de exposição. Porque minha imagem tinha sido registrada em flat. Então ela estava assim. E depois eu só precisei colocar a saturação. Então estava assim a minha imagem. Eu ajustei aqui com as curvas. Eu ajustei o meu contraste. Então ficou assim. Mas, como eu falei, ainda não tem saturação. Depois eu cheguei nas color wheels. E aumentei a saturação até ficar do jeito que eu gostei. Então é isso. Foram as três passas que você tem que seguir na hora de fazer a correção de cor. Isso utilizando o Final Cut Pro. As ferramentas são as mesmas para os outros programas. Vector Scope e Luma. São as ferramentas ideais para você fazer essas correções de cores. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.